Chama na pressão, vai! Que curiosa! E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes de responder a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar a bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes de responder a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar a bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando De quem tá me perguntando Mais um soco, a igualdade, bem-vindo gravações, bem-vindo gravações, o rei dos paredões. Que curiosa, e quer saber se o papai tem uma sede, e se tem chance porque tem muito interesse, antes de responder a sua pergunta. Tu vai virar de costa pra eu avaliar a bunda, e quer saber se o papai tem uma sede, e se tem chance porque tem muito interesse, antes de responder a sua pergunta. Vai virar de costa pra eu avaliar a bunda, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando. Chama a pergunta Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama Meu meia-noite eu sumi O couro tá com medo, meia-noite eu sumi O couro tá com medo Chama soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu saí pra uma balada só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, penso numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu sumi na galera, tava todo mundo doido Cadê o parqueiro? Tá com medo de novo Deu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geralt Ó o suí do parqueiro, papai Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Eu catucando ela gemendo 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 E eu fudendo, 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 fudendo Mas eu sou com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridóis Eu saí na balada só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando e pensei numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu suí da galera, tava todo mundo doido Cadê o parqueiro? Tá com medo de novo Deu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geralt Tô soltando o palco e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Eu catucando, elas gemendo Eu catucando, elas gemendo Eu catucando, elas gemendo E elas gemendo Eu catucando, elas gemendo E elas gemendo E eu fudendo, pujando, pujando, fudendo E nos teclas do novo e ti Solta o supernado É diferença, o lompaqueiro é pra tocar nos baridões E bem que eu podia encontrar um novo amor Bem que eu podia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chamou E ele só quer saber de você Já rodei várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te lago porque ninguém faz como tu faz Tu sinta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais, eita papai Mais um show com a qualidade, devine o gravações O rei dos paredões E bem que eu podia encontrar um novo amor, bem que eu podia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou, e ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes, mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais, deixa baixinho Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Eu não te lago, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, eita papai Da loucura, tu pode ser a cura do meu velho sofrendo Tu não tem festura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então tu viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela manda beijinho, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu ouvi meu celular tava com papo um por cento Tentei te evitar me conectar Mas não sei que foi mentira com o invento Daqui a pouco checar, se a rama tiver frio pode deixar que eu esquento Vou passar na tua casa para um dofeio Tá tudo, o paquero é cem por cento Viajei com ela fumando um balão Me sente em outra dimensão Vá pro vá pro malvadão Oh, só vá pro vá pro malvadão Só vá pro malvadão Só vou pro rucos e ficão Vem com o paquero que é pressão, vai, vai Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do galdão O povo comenta No tempero dela tem pimenta Não deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do galdão O povo comenta No tempero dela tem pimenta Mais um só com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O Rei dos Paredões Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente desoporra de repente Imagina tu dentro Tu no dentro da loucura Tu pode ser a cura do meu velho subimento Tu não tem frescura nem desce a cura Mas ninguém é puro mesmo Então tu viaja de avião Mó precesa, mó pressão Só vá com o vácuo malvadão Só vá com o vácuo malvadão Vou com o núcleo sem rincão Vem com calma meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com um papo por cento Tentei te evitar, me conectar Mas não sei qual é mentira que eu invento Daqui a pouco chega-se Que a janta é feio pra deixar que eu esquento Eu vou passar na tua casa Pra não ter feio nada E o paquero é cem por cento Viajei com ela fumando um balão Me senti em outra dimensão Vá com o vácuo sem rincão Só vá com o vácuo malvadão Vou com o vácuo malvadão Vou com o vácuo do PZ Diferenciário, chama E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do caldão O povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do caldão O povo comenta Alô governador Deixa ela passar É câmera lenta É câmera lenta O governador Baixa passagem Meu bolso não aguenta Musa do caldão O povo comenta É o swing do paquero que tem pimenta Chão Isso é o paquero Com o parceiro Guilherme A agência Art Vision Chama no swing Não tinha porquê Não tinha porquê Tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Mais um som Com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações Com o rei dos paridões Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Segura Vamos deixar a galera Aumenta o som do paredão Chama Isso Aumenta Bota no talo Bota no talo E vem com o paquero Assim ó Chama E vem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Turma boa de Linguero do Norte Minha amiga Manu Turma boa do Hotel Bezerra e Zé Bezerra Bar Chama E Ferém Colocê Ará Uh Meu parceiro Lamparina Produções Volta aí Turma boa de Marisópolis Chama Gordinho Cedês Cachoeira Divulgações Uh Chama aí São Lamparqueiro Papai Atualiza aí Vaguinho Do vaqueiro Chama Vai Olha tá tudo combinado No grupo do WhatsApp Afarra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei As novinhas O desmantelo Tá formado Já regulei Meu som Meu pendrive atualizado Tá tudo combinado No grupo do WhatsApp Afarra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei As novinhas O desmantelo Tá formado Já regulei Meu som Meu pendrive atualizado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Mais um som Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos Paredões Tá tudo Combinado No grupo do WhatsApp Afarra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinho Desmantelo Tá formado Já regulei Meu som Meu pendrive Adualizado Tá 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 Tudo 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 Combinado Afarra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinho Desmantelo Tá formado Já regulei Meu som Meu pendrive Adualizado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Cachaça Mulher Paredão No meio do mato Hoje tem Desmantelo Só do sol E um dobrado Chama o repertório Tchau, tchau.